E aí, tudo certo? Chegamos a sexta-feira, sextou meu amigo, hoje é dia oito de dezembro de dois mil e vinte e três e o análise de hoje te conta, a Flórida foi o estado que mais recebeu indocumentados de dois mil e dezessete a dois mil e vinte e um. É o assunto de hoje e eu conto tudo pra você. A população de imigrantes não autorizados dos Estados Unidos atingiu dez milhões e quinhentas mil pessoas em dois mil e vinte e um, de acordo com novas estimativas do Pell Research Center. Esse foi um aumento modesto em relação a dois mil e dezenove, mas quase idêntico a dois mil e dezessete. O número de imigrantes não autorizados que vivem nos Estados Unidos desde dois mil e vinte e um permaneceu abaixo do pico de doze milhões e duzentos mil, que aconteceu no ano de dois mil e sete. Era aproximadamente o mesmo tamanho de dois mil e quatro e inferior a todos os anos de dois mil e cinco a dois mil e quinze. Entre os estados dos Estados Unidos, apenas a Flórida e Washington registraram um aumento nas suas populações de imigrantes não autorizadas, enquanto a Califórnia e a Nevada registraram diminuições. Em todos os outros estados, as populações de imigrantes não autorizados permaneceram inalteradas. Os seis estados com o maior número de imigrantes não autorizados em dois mil e vinte e um eram nesta ordem. Califórnia com um milhão e novecentos, Texas com um milhão e seiscentos, Flórida com novecentos mil, Nova York com seiscentos mil, Nova Jersey com quatrocentos e cinquenta mil e Linóis com quatrocentos mil. Com relação aos brasileiros, o número de imigrantes indocumentados do Brasil nos Estados Unidos passou de cento e trinta mil em dois mil e dezesseis para duzentos mil em dois mil e vinte e um, uma alta de cinquenta e quatro por cento. Os brasileiros representam dois por cento do total de indocumentados em terras norte-americanas, que eram dez milhões e meio em dois mil e vinte e um. Depois do México, os países com maior população de imigrantes não autorizados nos Estados Unidos em dois mil e vinte e um foram, eu, o Salvador, com oitocentos mil, o que chama atenção é a população salvadorenha, né, de seis milhões e trezentos mil habitantes, oitocentos mil indocumentados em dois mil e vinte e um estavam ali nos Estados Unidos. Índia com um bilhão e trezentos e noventa milhões de habitantes, setecentos e vinte e cinco mil indocumentados e a Guatemala com setecentos mil indocumentados. Veja, quando a gente fala dessa situação dos indocumentados, tem dois pontos aí nessa notícia que são importantes. A primeira informação trata da Flórida. Veja, por que é que Ron DeSantis, o governador do estado da Flórida, tem tomado essas medidas mais drásticas em relação à migração ilegal, aos indocumentados? Por que ele fez com que leis mais rígidas fossem implementadas, promulgadas e estivessem valendo na Flórida? Porque ele estava percebendo que, além de ser um destino certo dos indocumentados, as consequências daqueles que ali chegavam estavam começando a trazer dificuldades em áreas como a área social, em especial, com o desemprego, com moradores de ruas, com os crimes e os índices aumentando, enfim, e outras questões envolvendo saúde, educação. E Ron DeSantis, então, olhando para esses números, certamente decide tomar decisões que endureceram e dificultaram a vida dos indocumentados. Está justificada a ação de Ron DeSantis, que, aliás, quando a gente fala de imigração ilegal e dessa situação de estados como Califórnia, Nova Iorque, a gente sabe que, para o ano que vem, que está chegando, com a disputa eleitoral, muito provavelmente, entre Donald Trump e Joe Biden, a gente sabe o que vem por aí entre os assuntos. E, certamente, este da imigração ilegal, dos indocumentados, será um assunto recorrente durante a campanha eleitoral. Por um outro lado, fazendo a leitura de quem busca os Estados Unidos, no custe o que custar, na travessia, através da fronteira do México, acreditando nos coiotes, correndo risco de vida, para aqueles que se mantêm, mesmo sem status, indocumentados ali nos Estados Unidos, quando a gente vê a origem especial, quantos brasileiros daqui para lá partiram, quem busca é o México, o principal, na sequência El Salvador, e aí eu me pego na questão salvadorenha, quando a gente fala de El Salvador, naquele momento, era o país mais violento do mundo. A chegada do Buqueira ali, na presidência salvadorenha, prendendo líderes de facções criminosas, 63 mil presos no país, 1% da população presa, em função do crime organizado, da sensação de insegurança, de impunidade combatida pelo governo, transformando em um ano o El Salvador, do país mais violento para o país mais seguro do mundo, naquele momento, ainda em função do que vivia El Salvador, muitos decidiram deixar o país. Como acontece no Brasil, aqui não simplesmente só pela questão da segurança, mas também pela questão política e econômica, enfim, percebe, quem busca os Estados Unidos no custe o que custar, é porque tem alguma história para contar em relação ao seu país de origem. Muito bem, tem mais uma dica para você nesta sexta-feira, aqui no nosso canal Daniel Toledo, aliás, Daniel Toledo, advogado especializado em direito internacional da Toledo e advogados associados, hoje traz um vídeo, a dica de hoje, ele diz, é muito fácil estar no Brasil e julgar quem mora fora, é o tema de hoje, esse vídeo, aliás, muito legal, sempre as dicas para você é só clicar, bom vídeo para você, por aqui eu volto amanhã, sabadão, até lá.